Olá Brasil, muito boa noite, pipoca dos cartões com mais um vídeo, vamos falar do banco inter, cartão breque pessoal quem fez aí o cartão breque né, quem assinou aí o do gol, quem assinou aí o comer, é pessoal quem assinou quarta, quinta, já tá aparecendo o cartão breque viu, é, com quatro dias apenas já tá aparecendo pra sentar o dedo aqui ó, nada ainda, aqui essa aqui do meu amigo que eu fiz, eu fiz o meu sexta-feira né aí você tá com dois dias, não apareceu não, três dias né, esse domingo no volto é dois dias vai pro amigo aqui, adilso, ele já sentou o dedo já hoje aqui, apareceu, ele fez quinta-feira e hoje já apareceu então olha o seu aí, certo, um detalhe pessoal, quem for pedir o cartão breque, é, ele vai aparecer aqui nessa página aqui de comida, certo, é, quando você for pedir o cartão breque, o seu cartão, o outro tem que tá desbloqueado viu, senão não vai desbloqueou o seu cartão e senta o dedo aí, confira se o seu já apareceu aí, tá aparecendo aí pra várias pessoas já o cartão breque preto da cor de caivão, olha ali ó, é pessoal, cartão que acessa as salas VIP do Brasil todo dia que tiveram, é ou não é, é pessoal, pessoal, aí sentaram o dedo da semana passada e ele já começou a aparecer hoje aí nos aplicativos, confira o seu aí e manda print pro Bipoco aí, é pessoal, é, manda print no link não será um prazer, né, veja aí como é que tá o seu, você que assinou aí esse comer aqui que eu assinei aqui ó o, 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 da, o, é, restaurante, né, pessoal, eu olhei aqui, tem no Recife, viu, tem no Recife, aqui, a, o restaurante pra eu encher a barriga, né, já tá cheio aí, você no Recife aí, quando eu for no Recife dar passeada, eu vou pagar um prato e comer dois, né, é, é pessoal, ele vai aparecer aqui, vou sentar o dedo, que nem apareceu com o amigo Adilson, ele já sentou o dedo no cartão Black do Banco Inter, é, é, pessoal, quem fez esse cartão aí pagou 350 reais pro, é, no outro ano, né, dividindo em cinco, vem, você vai aqui continuar, porque o meu não apareceu aí de assim que aparecer, eu sento o dedo aqui ó, um por cento de cashback no total da, da sua fatura, sala VIP e aeroporto proteção contra roubo, mastercard, é, vantagem do cartão do Banco Inter, né, pessoal, aí Adilson perguntou ele não tem o nome Black não, mas tem, mas tem aquele símbolo da Master K, que é pateado, que é um luxo, é só manteiga da vento, gato, né, pessoal, é, e aí, pessoal, quem foi aprovado mais no cartão Banese, comenta o vídeo aí pra ver, viu, comenta aí, quem foi aprovado hoje no Banese, quem conseguiu fazer o cadastro, tá complicado aí, né, viu, mas tem pessoas já conseguindo aí, né, já disseram que é 15 dias agora, ah, o cadastro, mas bora ver aí o que vai dar aí, eu acho que amanhã, amanhã, ou quatro, que já aparece aqui do Momino Já, pra eu sentar o dedo no cartão Black do Banco Inter, é, pessoal, por enquanto, ainda não apareceu aqui, o meu do Banco Inter, mas pra Adilson, ele já sentou o dedo, ele fez quinta, né, vocês que fez quarta, terça da semana passada, eu acho que já tá no aplicativo aí, olhe e comente o vídeo, viu, se tiver, você comenta aqui o vídeo, ó, pipoco, pra mim já apareceu, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, ó, pipipipi, pipoco dos cartões, até amanhã, uma ótima noite, hoje tem vídeo, hoje tem, tem, tem vídeo hoje, não tem, eita, valeu, pessoal, até o próximo vídeo, boa noite, pipipipi, pipoco dos cartões, com o cartão Black já disponível aí no aplicativo, pra você sentar o dedo, abraço Brasil, se inscreva, se senta o dedo lá que vamos pra frente, porque é pra ver gente querendo pegar a gente, valeu!